Eita, doido! Ruelo! Aí é que chiquei! Meu Deus! Não para que o motorista já vence, não é? Tem hora que dá medo! Falar bem a verdade, né? Agora vamos! Só que ele já passou por isso aí, saca! O que é que é? Não devem parar ninguém! Cê tá doido? Vai dar uma garoa para sair o grau de esborrido, né? Meu Deus! Cê tá doido! Cê tá doido! Cê tá doido! Cê tá doido! E é isso, cara! É muito movimento! Cê tá doido! 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 Aqui é um pouquinho de suspensão de setador aqui. Baixei? Ai, 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 ai. Baixei. Fica pra dar uns vídeos ali. Ai, não. Dá um... Um vinte. Vamos dar uma vinte libras, daí ela fica maciazinha. Vamos ter que bater no patente. Setador! E vamos dar ali minha rapaziada. Vamos por aí, olha. É um vento apagadinho, né? Que viajada mais louca. Setador! Hoje mesmo, olha, é o que tinha de flogueira em Canto de Salles lá e pra cá. Meu Deus do céu. Fora de base. Canto de Salles lá ainda pegamos... Ainda tava no grau os carros. Agora aqui em Poções, aqui em Requeira, já era. Acabou o grau. Mas deu cena também. Percebição e coisa errada. Setador aí, cara. Dá vontade que tem modelinho, né? Parou a trefeira, ó. É dar cinco horas, nove eixos. Vão tudo dormir, que daí não pode rodar mais. Depois daí cinco. Aí fica só os carros da noite. Só os carros da noite. Aí é liberado. Por acelerar. Seja louco. Mau, né? Ele tá achando, né? Não tá honrando o... o nome dele. Vai louco. Vai honrar, vai honrar Acelera, vou no camara Acelera O bolzinho ali de descida ele deixa de ponta cabeça Correr Aí na descida ele na curva ele empata Aí na descida ele não consegue acompanhar Aí não vai dar de passar na seguida Bem bonita, não conseguiu botar Cara, meu Deus Quero me agonizar aqui Por aqui tem uma roxando o carro R101 é o que liga Abaixo do baral Ó a rua Tem que estar doendo Pensa não, Bel, acho que Tem que estar doendo Tem que estar doendo Tem que estar doendo Tá ligado isso aqui Bom, ali atrás entrei a contramão Esse caralho E daí do nada Começam duplicando Ali às vezes vem pista simples E passa pra pista dupla E daí era só eu seguir reto Mas tinha entradinha pra esquerda E eu fiquei naquela, né Por nada eu vou half e não é Peguei entrei a esquerda E não era também Era contra não Aí a sorte só entrei a esquerda E aí tinha uma saída na frente Assim e eu saí de novo Cê tá doido Tem que estar ligado, ligado Por aqui Meu Deus Cê tá doido É, gurizada E por aqui tem uma roxandra Cê tá doido E aí pra acabar Os correntes são esvalentados Nunca mais chegou Esse Olha Não focou mais nada também Ah, meu Deus Quer ver o focinho Pra acabar a mala Faz Cê tá doido, né Eu chego em Fortaleza E não chego no Recife Meu Deus do céu Mas temos quase Temos quase Falta só uns 200 cairnizinho agora Uns 200 e pouquinho Não sei o tanto quebrar a mala Que tem aqui, tá Meu Deus do céu Eu me lembro dos canadiais De paixões Os canadiais Os canadieros Tá doido Então só pra chegar naquele Naquele recinto lá E tomar um banho Vou botar pra dormir Já tudo é louco Tô virado num esqueleto Leve Cê tá doido É cheio de pistas simples Pista dupla E over pra lá E over pra cá Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Eu gostei de andar aqui na 101 Nunca tinha passado aqui Tresão, né Paisagem É melhor do que eu falei Lá pelo sertão Cê tá doido Cê tá doido O cara dono daquelas vaquinhas lá Tá nervoso De ser Que causa Cê tá doido A 101 Mas é um pedaço do mapa do Brasil Desbloqueado no meu No meu GPS E pra essas bandas aqui Eu nunca tinha visto Não Cê tá doido Eu tinha andado pra cá Cê tá doido Gostei de andar aqui É bom Cê tá doido Estradão, estradão, moço Só pra chegar no Recife E faltou uns 180 Cê tá caindo por aí Pra chegar lá no Recife Cê tá doido Cê tá doido Domingo meio-dia Domingo meio-dia Nossa, deu filé, né Isso é o melhor que encomenda Não deu filé Foi essas caixas aqui, ó Aqui saiu fora Aqui também saiu Que loucura Aqui também, né Acho que o voo foi meio turbulento Cê tá doido A graça a Deus aí Chegamos Agora é só esperar o cara chegar aqui Pra ir lá pro barracão Pra descarregar no barracão, olha Cê tá doido Aí, mas tá cedo Meu Deus do céu Tua louca Aí, ó Um irmão gênido meu, ó Tá percebido Tem uns detalhezinhos diferentes, né Frentinha, só mudada Com o barracão Cê tá doido 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 Cê tá doido